Bom dia meus amigos, mais um vídeo para o canal, dessa vez um vídeo diferente. Estou aqui no estúdio, é um estúdio que é recheado de equipamentos novos e antigos. Gostaria de mostrar uma raridade aqui para os meus amigos do canal. Ainda tem muita gente que usa, muita gente que gosta. Vamos falar desse rolo aqui, da Akai, que na época era um dos melhores. Aí as pessoas me perguntam, o que você fazia com equipamento desses aqui? Esse equipamento aqui era usado muito em gravadoras e também para você tocar, pode ter certeza. DJ Irae Campos editou muitas músicas aí nacionais, na época do rock, num rolo como esse aqui. A fita aqui, é um rolo da Akai. Ao qual aqui, era o play. Aí você apertando aqui e indo mais para frente, seria o ponto de gravação. Aqui, retroceder, para cá adiantar. Direita adianta, esquerda retrocede. Aqui o VU. Ou seja, os LEDs que hoje são representados por faixas de LEDs luminosos aí. Então, a fita que se usava naquela época era a fita básico. É uma fita de extrema qualidade. Então, esse aqui era muito usado nas rádios. Colocava aqui o fone de ouvido, procurava a faixa e dava o play. Aqui o rolo da Akai, o equipamento bem antigo, o qual vocês estão tendo a oportunidade de conhecer. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que é o mini disco, que apareceu na década de 90. Esse equipamento aqui da Sony apareceu e as rádios começaram a usar os mini discos aqui. Colocava-se um disquete aqui, nesse compartimento. Esse aqui é o display. E aqui nesse disco, dava para gravar até 22 faixas, né? Em cada disquinho desse. E as rádios usavam centenas de disquetes desses, com ritmos variados. Era uma coisa muito mais prática que o cartuço na época, né? O cartuço foi o primeiro equipamento, na verdade foram os toca-discos. Depois os cartuços substituíram, que era muito mais prático para comercial. E em seguida vieram os mini discos. Esse aqui é o modelo da Sony, que é o modelo mais completo, maior. E esse é o modelo mais compactozinho aqui, ó. Da Sony também. É um mini disco. Estou mostrando esses equipamentos aqui, porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade, né? De conhecer o mini disco. Eu estou falando dele hoje. Temos aqui também, pessoal. Olha só. O estúdio completão aqui, tá? Nós temos aqui as caixas de retorno. Para você que vai montar seu estúdio, tenham em mente que você tem que ter uma boa placa de som. Aí aqui nós temos uma placa de som, ó. Nós temos aqui uma mesa. Vamos ver aqui a mesa. Olha aqui que maravilha essa mesa digital. Muito bonita, tá? É uma Yamaha. Estou gravando aqui sem flash, né? E aqui temos um processador. E acho que aqui é uma outra... Não, aqui, ó. Não pede. Deve ser da Akai. É um MP32 da Akai. Para você fazer batidas, tampas e tudo mais. Tá? Olha, bem completinho aqui. Completando aqui o teclado. Para você fazer as suas músicas, criar os seus ritmos. Quer dizer, o estúdio bem completo aqui, tá? E eu não estou enxergando até agora, né? Todo estúdio deve ter um microfone. Didi e Rogério, onde é que está o microfone, querido? Aqui, pessoal, ó. Visitando aqui o estúdio. Nós temos com certeza um B2 aqui. O microfone da Bering, pelo que eu estou vendo. Isso aqui é o abafador, tá? Para quando você cantar, não sair aquele puff do vento, né? Que você, na hora que colocar a sua voz, sai normalmente. Mesmo assim, ainda tem essa proteção aqui, ó. De espuma. A gente chama espuma, mas na verdade é esponja. É uma esponja aqui. Mas a gente, no nosso meio aqui, a gente chama muito de espuma isso aqui. A gente não fala esponja. Então tem esse abafador aqui, que você pode cantar daqui, que o som sai perfeito. Então, é um estúdio ao qual nós temos isolador acústico aqui. As camadas aqui, justamente para a sala não dar aquele eco. E aí já dá um pouquinho de problema lá no áudio, né? Então, pessoal. Se você está pretendendo montar um estúdio, aí são as dicas que eu estou dando para vocês, né? Ali, tudo completinho. Algumas produções eu faço aqui com o meu amigo Rogério, tá? E é isso aí. Quem quiser uma dica, é só me perguntar. Eu estou lá no meu canal com o Virtual DJ, Record Box, Serato, Fracto e o HD Festa Pronta, enviando para todo o Brasil. Abraço a todos vocês. Me despedindo aqui desse estúdio, canal da música. Um bom começo de semana para todos. E até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.